Opa! Fala galera, como é que vocês estão? Meu nome é Jordan William e eu espero que vocês estejam maravilhosamente bens. E gente, hoje nesse vídeo eu vou trazer aqui um assunto bem pesado. Sério, se você é sensível não veja esse vídeo, pois nele eu irei trazer aqui os 10 momentos mais traumáticos que aconteceram em Berserk. E convenhamos amigos, vocês sabem que essa obra não é flow que se cheire. Então já avisando logo, se você tem tendência a despertar algum gatilho, tome cuidado com esse vídeo, visto que ele tem várias coisas horríveis. Mas se você gosta de ver coisas bizarras e algo do tipo, esse vídeo é perfeito para você. No entanto, deixando de enrolação e já começando aqui a nossa bagaça, A primeira cena bem traumática de Berserk que eu irei citar aqui nesse vídeo é a morte do Adonis. E sim, se você leu Berserk, eu sei que você não se lembrava desse personagem, pois ele mal apareceu na obra. Mas para refrescar sua memória, saiba que esse personagem era o filho do Július, aquele cara que queria matar o Griffith. Tudo começa, para você que não se lembra, quando o Griffith, o líder dos falcões, ordena que Gantz mate o comandante Július, pois ele estava atrapalhando os seus planos. O jovem Gustavo, ao receber a missão, vai lá na mansão do seu alvo e cumpre com sucesso ela. Porém, no momento em que ele realizava esse ato, um indivíduo acaba presenciando o ocorrido. Mediante esse então, temendo que fosse um soldado ou um vigia da casa, Gantz parte em direção da figura misteriosa e acaba dando cabo dele. No entanto, para a surpresa do protagonista, aquela pessoa misteriosa que havia presenciado o assassinato era o filho de Július Adonis, um garoto que simplesmente não tinha nada a ver com a treta do Griffith e seu pai. O espadachim, ao ver o que tinha feito, fica bastante chocado com o que fez, visto que mesmo ele sendo um mercenário e tendo encontrado inúmeros soldados no campo de batalha, o próprio jamais tinha tirado a vida de um inocente. Dessa forma, o protagonista, depois de ter feito isso, ficou bastante traumatizado, pelo menos por alguns dias. Pois convenhamos que, 5 ou 6 capítulos depois, o Miura simplesmente esqueceu que esse Adonis existia. Mas enfim. Em seguida, outra cena também que podemos considerar que foi bem traumática, foi a do Griffith junto do Barão. E sim, eu sei que no mangá não foi mostrado nada do encontro entre os dois. Mas na moral, diga que não foi horrível ver o Griffith se sentindo todo culpado por ter feito aquilo com o Genome, apenas por dinheiro. Sério cara, dá até tristeza de ver o Griffith se banhando no rio para tentar se limpar de todo aquele mal que ele estava sentindo. Tipo, sei lá mano, eu acho que quem já fez a mesma coisa que o Griffith fez com o Barão é por dinheiro, e na primeira vez ele se sentiu assim mano. Mas enfim, é assim a vida. Logo mais, outra cena também que foi bem cabulosa de Berserk, que aconteceram no Arco da Convicção. Uma delas, aliás, que vale bastante a pena ressaltar aqui nesse vídeo, foi a dessa pobre mãe de família. Sério cara, só de lembrar dá até dó da bichinha. A mesma ganhou esse cartigo horrível simplesmente por reclamar da igreja sobre ela estar destratando dos refugiados, não dando nenhuma comida para eles. A mulher, no seu protesto, dizia ainda mais que o seu filho estava quase morrendo de fome, devido a fome que assolava eles. Mosgos, um dos padres da instituição, ao ouvir essa contestação da personagem, até trata ela bem no início, falando que vai cuidar de seu filho e tudo mais, o que aparentemente ele até fez com o guri, levando o mesmo para receber os seus tratamentos adequados. Porém, com a mãe, que tinha reclamado da igreja, ele decide levá-la até uma sala aterrorizadora para... por seu suposto pecado. E mano, quando ela chega nessa sala, sério, dá uma agonia. Tipo, não é só ela que vai ser coisada lá. Tem várias pessoas no meio, bicho. Ai, é horrível, só de lembrar. Só de lembrar, é horrível. Mas enfim, vamos prosseguir esse vídeo. Continuando, outro momento pra lá de bizarro de Berserk, e também traumático que aconteceu no mangá, foi como o imperador Kushan, chamado Ganishka, criava alguns de seus soldados. Mais precisamente os Dargas, que são essas coisas feias que você tá vendo aí na tela. O imperador, para formar essas criaturas, corrompe o feto de mulheres grávidas com entidades demoníacas, a fim de que elas gerem essas tais criaturas. O que já é, sem dúvidas, bem horripilante. Porém, a pior parte disso, é que quando a mãe tem o seu bebê corrompido, no mesmo instante, ela dá à luz a esse terrível monstro, que logo ao nascer, já estoura a barriga de suas genitoras de uma forma, meu Deus do céu, horrível. Sério, a pior parte disso, é que esse imperador, tem tipo, inúmeros soldados desse tipo. Agora imagine, o quanto de mulheres sofreram pra esses soldados nascerem. Cara, é horrível demais. Sério. Em seguida, continuando aqui o nosso vídeo, outro momento que também foi bem traumático na obra, foi a cena do cavalo possuído. Porém, primeiro, antes de eu comentar sobre esse ocorrido, eu tenho que explicar um pouco pra vocês dos espíritos em Berserk, que, sinceramente, não tem muita diferença dos estereótipos contidos no nosso imaginário. Tipo, eles são seres etéreos e vingativos que basicamente possuem a incrível habilidade de possuir corpos, sendo eles animados ou inanimados. Ou seja, eles possuem esqueletos, gente, animais e muitas outras coisas. Pois bem, aí que vem o problema. Quando Gantz sequestra a Farnese para fugir de alguns soldados, ela acaba se afastando do protagonista. Daí, uns espíritos que também estavam perseguindo Gantz, ficam possuindo o corpo de um cavalo. Aí, mano, vocês já sabem. Esse cavalo vai fazer o quê? Esse animal simplesmente tenta escoisar a menina, tá ligado? Não vou falar aqui, pois o YouTube condena. Mas enfim, vocês entendem. Por pouco, a Farnese consegue se livrar, pois o Gantz, no momento que ele vê lá o cavalo tentando fazer aquela atrocidade, ele mete a peixeira nele. O que foi ótimo, pois ninguém foi... coisado. Logo mais, prosseguindo aqui, esse momento pra lá de horrível do cavalo, temos em quinto lugar, como evento traumatizante, o arco das crianças perdidas. E sim, meus amigos, não é só uma cena. O arco inteiro é muito pesado. Pra resumir, um dos fatos que é bem triste que acontece nele, é o que os inimigos de lá, que no caso são os pseudos apóstolos da Rocine, não se passam de crianças. Tipo, a vilã sequestra guris e transforma eles em pseudos apóstolos. E continua a fazer isso concessivamente. Um fato, aliás, que torna isso muito mais bizarro, era que essas criaturas da Rocine, quando morriam, voltavam à sua forma original. E tipo, velho, imagine para a família quando via esses pseudos apóstolos morrendo, cara, e via que era a criança deles. Pô, bicho, é triste demais. Mas enfim, calma aí que tem muita coisa mais bizarra pela frente, pois o próximo momento traumático dessa lista é o nascimento dos trolls. E cara, pra resumir é o seguinte, os trolls iam em vila em vila, é... uma galera de gente, roubava as mulheres de lá e levava para o seu covil. Lá no Scoville, ele... roubava as mulheres. E quando as mulheres iam ter os filhos deles, simplesmente acontecia isso que você tá vendo aí na tela. Cara, é horrível demais. Mano, olha a cara de sofrimento dessa bicha. Meu Deus do céu. Cê é doido, mano. Triste demais, cara. Logo mais, agora no nosso pódio de cenas traumáticas em Bézé aqui, temos o ex, vocês sabem o que eu tô querendo dizer, do rei de Milland à sua filha, Charlotte. E sim, mano, é isso mesmo. Filha. Mas enfim, vamos resumir. O rei de Milland, ele tinha uma filha, e essa filha, ele tratava com muito ciúme. Tipo, ele não deixava ela se casar com ninguém. O que era bem comum, pois é muito comum os reis, na época de Bézé, eles casarem suas filhas com outros reinos para fazer aqueles acordos e tal, para não ter guerra e essas coisas mais. Só que o rei de Milland era diferente, e o motivo dele ser assim era porque ele queria ser o primeiro da sua filha, tá ligado? Ele queria ser o primeiro a... Pois é, isso mesmo. E quando ele descobre, infelizmente, que o Griffith já tinha sido o primeiro da garota, ele fica muito bravo. Daí, ele decide ir lá no quarto da Charlotte e faz aquela barbaridade. Mano, que horrível, mano. Ainda bem que ele nem concluiu o ato, pois... Bora para a próxima. Em seguida, depois dessa cena do rei de Milland junto com a princesa Charlotte, temos outra cena traumática, que é a do Donovan. Tudo começa, para você que não se lembra, quando Gambino, o pai adotivo gigante, decide vender o seu menino por uma noite para o Donovan fazer o que vocês já sabem. E tipo, eu nem preciso comentar que essa cena é bem horrível. Porém, a pior parte é ver o Guts, um garoto apenas de nove anos naquela época, tentando se defender daquele homem. E tipo, é muito horrível. Ele tenta bater no cara, tenta pegar a espada, mas nada dá jeito. O bom é que no final, outros dias depois, ele consegue se livrar do Donovan. Porém, sem dúvidas, esse ato acabou traumatizando bastante a vida do Guts. Pois, se você for ver, até na primeira vez que ele tem aquele seu momento com a casca, ele se lembra lá do Donovan, tá? E tipo, aquela cena dele lá perto da sua amada, é muito triste, muito triste. cara. Por fim, pra finalizarmos aqui a nossa lista, temos a cena que na minha opinião é a mais traumática de Berserk, que é simplesmente o Eclipse. E mano, na moral, é só de me lembrar dessa cena do Eclipse, já me dá muita tristeza no coração, sabe? Tipo, o Eclipse me marcou tanto, me deixou tão triste, que até hoje eu não assisti na versão do anime, tá ligado? Eu vi no mangá e decidi, pô mano, não quero mais ver isso de novo, bicho. Pra quem não sabe, pra quem tá voando, pra quem nunca leu o Berserk e tá vendo esse vídeo, o Eclipse foi praticamente o Griffith sacrificando todo o bando do Falcão. E mano, na moral, ver aquelas mortes pra lá de grotescas, com personagens que a gente tava acostumado a acompanhar, tipo, foi bem horrível de se ver. Porém, sem dúvidas, a pior parte do Eclipse foi o momento entre o Griffith e a Casca. Mano, só de me lembrar daquele filha da mãe fazendo aquela coisa com a garota, mano, já me dá uma raiva no coração, sabe, bicho? Eu não consigo superar o Eclipse, eu acho que eu não consigo. Só se eu ver, sei lá, no futuro, a Casca e o Guts junto e o Griffith morto, talvez eu supera o Eclipse, mas, se não acontecer isso, eu não supero. Mas enfim, tô terminando o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado desses 10 momentos traumáticos de Berserk. Se gostou, já vai deixando o seu like e também se inscrever no canal, pois aqui eu pretendo trazer muito mais vídeos de Berserk e também de Jason May, que aliás, tá chegando a sua segunda parte. Mas enfim, isso não vem ao caso. Sem mais delongas, eu vou ficando por aqui e eu espero que você nunca use drogas e até o próximo vídeo. Fui!